Nós estamos aqui no estúdio com Sônia Trindade, Júlio Samir, Valbrenia Agra. Eles fazem parte do projeto Canta Boa Vista. É um projeto antigo já na nossa cidade, mas está a coroar de êxito com o lançamento do CD que acontece no Mercado da Boa Vista no próximo dia 31 de outubro. Sônia, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo bom. Valbrenia, boa tarde, Valbrenia. Boa tarde. Boa tarde, Pernambuco, os ouvintes da Força de Pernambuco. Muito boa tarde. Boa tarde aqui também a Sônia, você, Patrícia e o Júlio, nosso amigo Akira, que está aqui presente. Pois é. Boa tarde, Akira. Akira que está filmando aí, está registrando tudo. Sônia, a gente sabe que esse CD do Canta Boa Vista está trazendo música e também poesia. Fala pra gente um pouquinho aí desse projeto, Sônia. É um projeto antigo, né? Que a gente já veio fomentando ele há muito tempo. Foi um projeto que não era pretencioso e tornou-se pretencioso porque começou no Beco da Fome, com música, todos os músicos conhecidos da Boa Vista, indo pra lá, fazendo festa, como Júlio Samico, Celso José, Glória Regina e outras pessoas também. Então daí foi quando eu pensei em um projeto. Pensei no nome de Canta Boa Vista e em 2007, esse projeto foi pra rua, junto com a poesia, que foi autorista e veio junto também. E 2007, 2009, 2010, aí foi quando aprovou esse CD, né? O Ful Cultura aprovou o CD do Canta Boa Vista, que são 10 músicas e 5 poemas. E tem vários músicos da terra. O objetivo do projeto é valorizar a música pernambucana, né? Um músico que ainda não tem uma mídia. Então o objetivo é esse. Eu tenho aqui até uma lista de vídeos. Os que estão participando, né? Carlos Ribeiro, vamos lá, senhora. Me ajuda aí. Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, João Evangelista, Ana Talita, Mirô da Muribeca, Gerivá, Ívano, Glória Regina, Valguene Agra, que está aqui. O Amigo da Paz, que é a música de Júlio Samico, que a gente sempre cantou essa música nas festas. Aldo Lins, o Vaz de Viola, que também é um parceiro nosso, que já vem acompanhando muito. Elementos, que foi um... Esse Elementos é uma banda que tocava um grande amigo também da gente que faleceu, do Zinho, que é do projeto também. Hamilton, O Poder das Palavras, Tito Livre, também é um parceiro nosso. O Saracutia, que é a música do final dos filhos do filho de Júlio, a banda, e Rodrigo, Rodrigo Samico. Jomar. Jomar, Rodrigo e Brito. Nós somos coedas, né? Júlio, fala pra gente como é que é, o que representa pra você o projeto do Canta Boa Vista. O Patrícia, pra mim, representa muito, né? É um projeto que a gente iniciou do nada. A prefeitura sempre nos apoiou, independente de qualquer administração, a prefeitura sempre tem o apoio, né, Sônia? E a gente mandou botar aqui, tablado lá, ali na 7 de setembro, próximo do Peco da Fome, e convidar os amigos pra tocar. O projeto é uma parceria muito grande de músicos e de poetas e de pessoas que gostam de música e de poesia, né? Como os olhos e tudo mais. E aí a gente conseguiu aprovar esse projeto, depois de muita luta, e conseguiu gravar esse CD. Então vamos fazer esse lançamento no dia 31 agora, quinta-feira, de amanhã 8, dentro do mercado da Boa Vista. Vai ser um lançamento, assim, a gente vai montar um palco muito grande, vamos montar um palco pequeno, que ali no mercado não cabe, né? E a gente teve muito problema de fazer no meio da rua, porque a gente sempre é um projeto de medo em rua. E aí conseguimos o mercado, através do pessoal da Sesub, liberaram o mercado. E vamos fazer, assim, um palco pequeno, um som tipo teatro, né? Um som tipo de teatro, assim, bem, que ele incomode muito, não fica muito alto. E lá vão estar todos os artistas que participaram do projeto e vai ter também o encerramento, vai ser Geraldo Maia. Geraldo Maia vai nos prestigiar com a presença dele e vai fazer um pouco de show no final. E aí a gente acaba de chegar aqui também no estúdio, o Celso José, que é um dos produtores, um dos responsáveis pelo projeto. Celso, boa tarde, Celso. Boa tarde, boa tarde, Patrícia, boa tarde aos ouvintes da Folha FM. A gente estava falando aqui, Celso, desculpa, a gente não me pergunta se soube, um projeto de planta Boa Vista. E o que me parece, o que me passa, assim, do planta Boa Vista é que foi, assim, um projeto de resistência cultural. É verdade, é verdade. Hoje ele é resultado dessa resistência que passa pela criação de uma rede de economia criativa, uma rede de produção em que a gente dá o apoio aos artistas, os artistas conseguem fazer, produzir um bem cultural e a gente consegue criar uma rede de divulgação para poder escoar essa produção. Isso, então vamos ouvir uma das faixas aí do CD, vamos ouvir o bairro do município, que é igualmente. A faixa é sua do Fred Caminha. É, a poesia do Fred Caminha, que eu busiquei e arruminei com meus amigos e tal, comigo, da Manda. Eu peguei já o que eu vim falar, que eu peguei o Canta Boa Vista já, com a teta, já na teta, porque eu já estava tudo pronto, eu só fiz, adentrar, de vir para somar, né? Para somar, mas assim, que é uma batalha muito grande, eu vim acompanhando há muito tempo, mesmo quando eu não fazia parte ainda do projeto, eu fui convidado. E é uma batalha muito grande da Soninha, do Sambico, do Celso e de outros artistas que não estão aqui agora presentes, mas que fazem parte dessa luta da gente, tanto poesia como música. E o festival envolve outras coisas, como dança, arte clássica. O festival Canta Boa Vista, quando nós vamos à rua, nós expomos literatura e outras coisas mais, né? Quer dizer, não fica só em música e poesia. Então vamos ouvir uma das faixas aí do CD. Vamos lá, bairro do Recife para vocês. Vamos lá, bairro do Recife para vocês.